Você já pensou ter um robô? É, algo automático, para tomar conta das suas redes sociais? Para responder o que as pessoas mandam lá nas mensagens diretas, no famoso inbox? É sobre isso que eu vou falar e vou explicar e vou ensinar passo a passo para você como ter um robô de respostas no seu Facebook. E melhor, um robô de respostas que a pessoa pense que está falando com você. Pense que está falando com o humano. É na aula de hoje, completo, e você não pode perder. Mas antes, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe o seu comentário nesse vídeo para saber se eu te ajudei ou não com essa missão de ter um robô de respostas gratuito no seu Facebook. Talvez hoje, você deve estar olhando essa aula e falando assim, Lucas, eu não preciso de um robô para responder o meu Facebook. Nem mensagem no Facebook eu recebo. Quanto mais eu precisar de um robô para responder. Hoje, você ainda não tem esse problema. Mas se você tem seguido minhas outras aulas e principalmente a aula sobre impulsionamento, a aula sobre anúncios nas redes sociais, seu alcance vai aumentar. E o volume de interações da sua página no Facebook também vai crescer. E isso vai exigir de você mais capacidade de respostas. Até porque quanto menos você responde as pessoas que te procuram no seu Facebook, menos o seu Facebook, é útil. Afinal, as redes sociais de um político servem justamente para isso. Não é um outdoor para você fazer propaganda do que você está fazendo de bom. Mas sim estimular a conversa, a troca, a aproximação com o eleitor. Então, hoje você pode não precisar de um robô de respostas para o seu direct, para o seu inbox, para as suas mensagens privadas. Mas amanhã você vai precisar, se você estiver fazendo marketing político digital nas redes sociais, de forma correta. Então, na aula de hoje eu vou te explicar como é que você vai ter um robô de respostas. Ele vai responder as pessoas que te mandam mensagem privada. Mas essa resposta vai parecer algo humano. Vai parecer algo natural. Inclusive as pessoas vão ver ali, digitando opções e promover outros tipos de interação. Levar pessoas para o seu site, levar pessoas para outras redes suas, levar pessoas para os conteúdos que você quer que elas vejam, já ter respostas pré-agendadas. Tudo ali só você configurando antes e esperando o robô fazer por você. Então, vamos começar em 1, 2, 3, já! O primeiro passo é abrir o chatfuel.com, que é um aplicativo, um programa, um software para isso. Vai entrar aí for free, que é grátis. Você vai assinar com o Facebook, vai logar com o Facebook. Aí você depois vai, depois que colocou o login, adblank bot, e ali vai estar o início, né? Que você vai logar com o seu Facebook e tal, mas ainda não temos uma página conectada, esse chatbot, né? E aí agora você vai conectar, apertar em connect, ali. Aí vai abrir aí o dashboard, né? E você vai ver que vai aparecer a lista de páginas que você tem. Se você tiver mais de uma, vai aparecer mais de uma. Você vai conectar com a sua página, vai apertar em connect to page, né? Você pode ainda incluir seu e-mail ou procurar, caso sua página não apareça na lista, você colocar outra página. Vai carregar um pouquinho e está conectado. Aí você vai lá na guia do lado esquerdo, é automação, blocks. A primeira é o welcome messenger, que é a mensagem de bem-vindo. Ou seja, é a mensagem que a pessoa vai receber assim que ela abrir o direct, o messenger, para conversar com você. Não necessariamente quando ela mandar uma mensagem. Já quando ela abrir para conversar com você, vai ser a primeira mensagem que ela vai receber da primeira vez que você conversar com ela. Então eu estou apagando todas essas aqui, esse modelo que já vem pronto, né? Tirando todo esse modelo. E aí você pode ver que já vem uma mensagem ali pronta. O first name, colchete, colchete, first name, colchete, colchete. É um código, porque aí já vai o nome da pessoa. Então se o nome da pessoa é Luiz, vai ficar olá Luiz. Aí eu vou colocar tudo bem com você e tal. E aí você pode adicionar, inclusive eu vou adicionar aqui, uma opção de typing, que é para a pessoa ver digitando ali, né? Então você pode delimitar o tempo que vai aparecer o digitando ali, para tentar tornar a coisa um pouco mais humanizada. Até para parecer que é algo mais humanizado, né? Vocês vão ver depois quando eu testar. E você pode adicionar um outro bloco, uma outra mensagem, né? Tem a opção de foto, galeria de foto, resposta rápida e etc, né? Então aqui fala para adicionar. Eu estou mostrando todas as opções para você. Vou deletar isso aqui, porque eu vou colocar mais uma mensagem. Mas lembrando, você pode montar como você quiser. Então eu vou colocar mais uma mensagem de texto, né? Para continuar esse atendimento, assim que a pessoa entrar em contato. Vocês vão ver tudo isso funcionando no preview que eu vou mostrar logo depois. Então eu coloco aqui o que você precisa. Como posso te ajudar. E aí tem a default answer, que é a resposta padrão também. É outro bloco que você pode utilizar. Eu vou explicar ele para vocês. Mas você também, em cada bloco de texto, você pode adicionar links. Pode linkar com outros blocos de texto. Pode colocar, inclusive, uma chamada para o seu celular, para o seu telefone. Mas vocês vão perceber que é bem intuitivo e dá para você criar mais raízes, mais segmentos de conversas. Para que isso pareça mais natural. Eu vou tentar passar aqui por cima para vocês entenderem como funciona. Então ali no default answer, você pode incluir, criar, além da mensagem padrão e da mensagem de bem-vindo. Você pode criar outras mensagens. Eu estou só organizando aqui, né? E aí essa default answer é quando o cara te mandar uma mensagem. Quando o cidadão te mandar uma mensagem. Porque aqui é a primeira mensagem que ele vai receber assim que ele entrar em contato ou abrir o Messenger com você. Essa é assim que ele mandar a mensagem. Qualquer mensagem vai ser essa a resposta. Então eu estou colocando, ah, vamos fazer o seguinte, fale comigo no WhatsApp. Por quê? Porque o interessante é você tentar levar as pessoas para o seu WhatsApp. Porque lá você consegue ter uma comunicação mais próxima com a pessoa. Então eu estou colocando, ah, meu número é tal. Mas às vezes só o número. Pode ser algo ruim. Então a gente vai usar esse botão aí de baixo, ó. Que eu coloco, ó. É, toque no botão abaixo e mande a mensagem. E eu vou ensinar vocês a criar um link direto para o seu WhatsApp. Então, ó, é de botão. Aí você vai ali em URL, que é o link, né. E aí você vai abrir uma outra janela aqui. E você vai escrever para o seu Google buscar link direto do WhatsApp. Aí tem esse convert, que geralmente é o primeiro que aparece. Mas tem vários outros sites que fazem isso. Você vai colocar o seu número de telefone. Gerar link. Copiar esse link. Pode fechar. Você vai colar esse link. Você vai primeiro dar um nome, né, para esse botão, né. Que é como ele vai aparecer ali. Eu coloquei meu WhatsApp. Aí tem ali o número. E aí fica ali, ó. Meu WhatsApp. Ou seja, é quando a pessoa receber, ela vai poder clicar ali e mandar uma mensagem direta para o seu WhatsApp. Então, a gente já tem a mensagem de boas-vindas. E a resposta padrão, caso alguém mande algum texto para a gente. Aí você pode colocar mais um typing ali, né. Para fingir que você está digitando ainda. Incluir mais mensagem de texto. Então, agora eu vou tentar nessa resposta padrão ainda colocar a divulgação dos meus outros canais, né. Então, trazer outros canais aí para as pessoas. Então, você pode fazer uma introdução, ó. Quer ver? Então, se quiser conhecer meu trabalho. Conheça meus canais. E aí você pode colocar, ó. O URL, que é quando você coloca o link. E colocar o link, sei lá, do seu YouTube. Igual eu vou colocar aqui do meu. Porque esses botões, sempre quando a pessoa clicar, né. Nesse botão. Ela vai direto para esse link. Ou para essa ação que você coordenou. E eu vou mostrar daqui a pouco. Quando você pode criar não só um botão para mandar para um link. Mas um botão para mandar para uma mensagem, né. Então, você consegue fazer a pessoa mandar. Entrar num outro flow, né. Num outro segmento de mensagens. A pessoa escolhe uma opção. E ela pode receber um determinado tipo de mensagem. Ela escolhe outra opção. Ela pode receber outro tipo de mensagem. Ainda eu estou aqui fazendo os botões. Bem explicadinho, né. Dá para colocar, se eu não me engano, até três ou quatro botões. E aí você pode colocar, ó. Inclusive, eu coloquei ali site. Mas estou mostrando que dá para colocar direto o seu telefone. Então, a pessoa clicar, ainda mais se ela estiver no celular. E vai direto ali para o discador, né. Do celular, né. Para onde a pessoa pode te ligar diretamente, né. E aí temos aí as duas configuradas. E aí, ó. Posso ainda colocar assim. E aí? Ajudei, né. Porque a pessoa vai receber essas duas mensagens, né. Ou você precisa de mais alguma coisa, né. Algo assim. E aí eu vou mostrar para vocês como é que você pode criar um botão. Para determinar outro tipo de resposta, né. Então, assim. Ao invés do botão ser para algum link. Para algum canal seu. Para o WhatsApp. Esse botão ser para alguma conversa. Então, você vai deixar o bloco. Você vai ver que você não vai achar, né. Esse bloco. Você vai ter que criar esse bloco. Mas você pode deixar as opções, ó. Sim. Que aí ajudei a resolver. Não. E aí, esse bloco não está linkando a nada. Como é que você vai criar essa conversa? Você vai ali em Add. Aí, grupo. Aí, você vai criar um bloco novo. Você pode nomear esse bloco. Por exemplo, a gente colocou lá o botão sim. Então, você responde. Ah, que bom, né. Porque a pessoa respondeu que você ajudou. Eu fico muito feliz, tal. Bá, bá, bá. Você pode incluir outro, tal. E aí, você pode colocar também. E vai criar o bloco não, né. E aí, você dá a opção para a pessoa, né. Coloca ali o texto, né. Então, sério. Que triste. Mas, mande mensagem no meu WhatsApp. Aí, assim, né. O que eu estou falando. O objetivo é você sempre tentar levar a pessoa para o seu WhatsApp. Fazer ela te mandar no seu WhatsApp. Então, ó. Vou ali. Coloco um botão. Adicionar o URL. Aí, eu pego lá do outro, né. Para não precisar criar o link direto do WhatsApp de novo. Eu vou lá. Pego o link do WhatsApp. Vou ali no bloco não. Ali no New Group, né. Que é onde eu coloco o WhatsApp. Vou ali. É de button. Coloco, né. Meu WhatsApp, né. Como nome, né. Do botão. O URL, né. Que é sempre o link é o URL. Bloco é quando é outra mensagem. E aí, eu volto lá naquele sim ou não que eu tinha criado ali na default answer, né. Tá vermelho. Não tá linkado a nada. Agora, eu vou linkar. Eu vou ali no bloco. Aí, ó. Pode ver que no New Group tem a opção sim. E tem a opção. Vou ali no bloco. Tem a opção não. Porque eu criei esse bloco de conversa, né. E agora, eu vou testar pra vocês verem, ó. Você consegue fazer isso. Então, testei, ó. Olha o que acontece. Aí, ó. Eu respondo. A minha página respondendo pro teste aí, né. O que você precisa. Olha o que a gente configurou, né. Aí, ó. Ah, estou precisando. Como se eu fosse o cidadão, né. De ajuda no meu bairro. Com problema. Tal. Eu mando. Aí, ó. Vem a resposta. Ah, vamos fazer o seguinte. Fale comigo no WhatsApp. Meu número é tal. Se quiser conhecer meu trabalho, conheça meus canais. É isso. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Que você tenha aprendido a como criar um robô de respostas. Ou o que chamam por aí de chatbot ou chatbot ou chat o caramba 4. E que você tenha um robô que te ajude quando o volume de interações, de mensagens privadas for grande. E você não deixe o seu eleitor na mão. Afinal, se sua rede social não conversar com o eleitor, se não for pra promover troca, ela não está servindo pra nada. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Deixe o seu comentário aqui sobre o que você pensou, o que você achou dessa aula. Eu espero que você volte na semana que vem. Pra isso, deixe o seu like, inscreva-se no canal e esteja sempre aqui porque você mora aqui no meu coração. E tchau!